Eeeeh, voltamos com mais Chained Echoes, galera. Vamos continuar aqui no esgoto. Explorando sewers. Sewers, né? Vendo o que tem aqui pra gente explorar. Quem tá chegando no vídeo aí, mete aquele likezão pra ajudar. Comenta. Ih, tem um morceguinho aqui pra gente lutar, galera. Vambora. Açúrcubo vermelha versus o morceguinho. Olha, o que dá pra roubar? Nada para roubar. Beleza. O morceguinho não tem nada para roubar. Ele é fraco contra um elemento esquisito ali. Eu não sei qual que é. Parece trevas. Tem uma máscara o elemento que ele é fraco. Vamos mudar essa habilidade aqui. Nossa, que massa. Vai tomar mais um. Ah, eu tenho uma passiva chamada Tempestade de Pétala. Vamos ver como é que funciona. Nossa senhora. Caramba, essa mulher é muito forte, cara. Essa passiva eu coloquei em off. Eu tava olhando as skills da personagem. Vamos dar uma olhada nas skills dela aqui pra eu falar um pouco sobre ela, galera. Ela tem Yoko Giri, que dá um dano físico e pode trigar Petal Storm. Pilfer é roubar e Petal Storm é aquela habilidade que a gente viu, que ela dá três vezes o dano, mas precisa ser trigada por Yoko Giri. E esse Axe Slash dá bleeding por cinco turnos e pode trigar Petal Storm também. Caramba, é uma personagem muito forte, cara. Então a gente começa causando bleeding no inimigo, depois Yoko Giri e tenta trigar a habilidade. Oi. Eu queria ir pra lá pegar os negócios. Como é que eu vou fazer? Tem que dar a volta. Vamos lá. Vamos subir aqui. E aquele mergulhador ali, coitado? Tá limpando o que aqui? Tá pra cá, não tem nada. Pra cá, pra frente, deve ter alguma coisa. Vamos subir aqui primeiro, dá uma olhada. Ó, um morceguinho. Eita. Axe Slash. Bleeding. Eita, mano. Que isso? Petal Storm ativou. Meu irmão. Morreu. Que mulher forte, cara. Cara, essa mulher é muito forte. Seguinte, eu queria explorar mais um pouquinho. Vamos pegar aqui a balsa aqui mais uma vez. Ah, tem uma pra baixo, tá vendo? Eu não sei se dá pra gente explorar mais um pouco. Acho que essa daqui leva a gente só pra cá. Aquela outra é do outro lado. Aí, ela vai levar a gente pra outro lado. Mas essa daqui é só por aqui. Vambora. Pra cá não é. É pra lá. O que é isso? Alguma coisa está vindo. Um kraken nos esgotos. Você deve estar faminto por alguma coisa grande. Espero que você não engasgue. Mano, o que que é isso? O que é isso? O que? O Gleem, galera. Ar fresco. Até que enfim. Você diz isso estando dentro de um esgoto. Qualquer coisa é melhor do que as tripas daquele Octopus. Eu não quero interromper você, mas... Não estamos fora do menu ainda. Pegue um palito de dentes, Gleem. Prepare o palito de dentes. Sim? Caramba, mano. Ah, estamos safe. O kraken vazou. Ah, aquilo escapou. Eu espero que não retorne. Nascido na cidade murada de Golgotha. Quando tinha 12 anos, ele... Blá, blá, blá. Ele... Foi livre pelo bando do touro. Não, um grupo de mercen... Ah, esse é o Gleem, porra. A gente sabe quem é. O que que está acontecendo? Por que vocês dois estavam dentro daquele monstro? Bom... Estávamos andando casualmente pelo esgoto quando esse kraken subitamente apareceu e nos engoliu. Segunda mão do comando do bando do Iron Bull. Ele se juntou aos mercenários não por... Não por causa de necessidade, mas porque tinha objetivos ambiciosos em mente. Ele queria que o grupo crescesse em fama e poder para que um dia pudesse ficar de frente para os exércitos de Eldreia. Com isso, desejava fazer o mundo um lugar melhor. Beleza, nosso amigo. Ah, uma caminhada casual, não é? O que vocês dois fazem neste lugar? Provavelmente o mesmo que você, eu acho. Eu? Então você estava... Inspecionando as riquezas... Inspecionando a segurança das muralhas? Ah, você vai entrar no palácio, não vai? O banquete é uma boa oportunidade. Está atrás do tesouro? Quem sabe? Essas muralhas certamente... Precisam ser inspecionadas. Nós também queremos algo do palácio. Mas nada do tesouro. Que tal uma aliança, até sairmos dos esgotos? O quê? Você acha que isso é sábio? Não conhecemos ela. Exato, porque eu confiaria em você. Confie no fato de que mantivemos você vivo até agora. E que somos dois, lembre-se disso. E você confia em mim? Eu confio que você é esperto o suficiente para não mexer com dois mercenários. Se um octopo gigante nos encontrou na entrada, eu não quero saber o que tem mais ainda nos esgotos. Eu concordo com sua sugestão. Excelente. Meu nome é Kilian e esse é... Ah, eu vi. Eu preciso de suas espadas, não dos nomes. Vamos embora, meus queridos. Eu vou ficar de olho em você. Você não é o primeiro homem a fazer isso. Vai ser divertido. Olha, a party está reunida. Legal, galera. Vamos lá. Skills. Learn. Vamos aprender skill com ele? Regenerar TP. Isso aqui é bom, cara. Vamos pegar isso aqui. Pegar isso aqui. Vamos pegar as skills primeiro. Depois a gente pega as habilidades. Tipo passivas e bônus de dano. Ataque up, TP e essas coisas. Equipamento não tem como trocar, né? Great sword, iron curas. Não tem como trocar nada. Vamos embora. A party pode ser de que tamanho? Deixa eu olhar. Nossa, pode ser grande assim? Pode ser oito? A party pode ser desse tamanho? Caramba. Aqui pra cima não tem nada. A gente acabou de vir daqui. Vamos embora. Se a party puder ser gigantesca, como eu estou pressentindo, então deve ter bastante personagem. Caramba, que massa. combate, droga. O que eu posso roubar deles? Team ore. Minério. Dá pra jogar óleo. Eu não tenho... Eu não tenho... Como é que é o nome? Fogo. Pra poder jogar óleo nos inimigos? Aham. Dano em área. Vamos roubar o de cima. Mais minério. Caramba, o menininho tá apanhando, hein? Coitado. Desce a porrada. Eita. Nossa, vão derrubar o carinha. Helping Hand curou ele. Vai pegar em todo mundo isso aqui? Nossa, Yoko Giri pega em todo mundo. Vamos testar um especial aqui? Ele montou o mecha. Caramba. Ele montou um mecha com o especial dele, cara. Muito massa. Gostei. Caramba. Muito massa, cara. Gostei, 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 gostei. Pra baixo tem o quê? Baú. Magic Overdrive. O que isso faz? O que esse item faz? Ah, se um tipo de magia for necessário pro Overdrive, isso vai trigar. Entendi. Então é tipo uns itenzinhos pra gente trigar o Overdrive mais fácil. Legal. Olha, um mercador. Vamos vir aqui pra cima primeiro, ver o que que tem. Um baú com antídoto. Por que que tem uma escada aqui? Ah, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Aqueles itens que a gente queria pegar. GG. Vamos falar com carinho aqui. Pessoas? Aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Ah, bom. Que tal você só não perguntar nada? E eu também não. Ao invés disso, olha as coisas que eu tenho. Caramba, mano. Vamos ver se eu posso vender alguma coisa pra ele. Pera aí. Vender. Vamos ver o que eu posso comprar. Usáveis. Como é que eu vejo se eu tenho snacks guardados? É sério que só dá pra comprar isso? Eu não posso comprar tipo uma arma melhor. Vamos comprar uns cinco snacks, vai? Vambora. É pra cá. Acho que é pra cá. Tosse chata, hein? Meu Deus. Pera, salvou. É pra cá. Vamos vir pra cá primeiro. Se o jogo salvou, é porque é pra cá. Olha. Uma armadura. Colocar nele. Colocar no cara da... Eita porra. Ai, caralho. Vamos quebrar armadura desse aqui. Vamos roubar ele. Diminuir a agilidade do inimigo, vai? Vamos testar. Não sei se ele demora a atacar. Talvez ele demore a atacar. Roubar esse aqui. Pronto. Quebrar a armadura desse aqui também. Nossa senhora. Bom, tá todo mundo com debuff, né? Toma. Yokogiri. Não trigou a parada de pet... Olha, trigou o Petal Storm. Maravilha. Se foi. O de cima. Toma. GG, mano. Olha, se os combates forem assim, a gente tá feito. Enche os inimigos de debuff e mata. E... Não há porquê... Não, não vou voltar. Não vou embora agora, não. Não tinha como voltar se a gente fosse pra cima ali. Vamos dar Yokogiri em você. São muitos inimigos. Não vou ficar roubando, não. Vou reduzir a armadura do mais forte. E é isso. Dano em área. White Swing. Yokogiri. Yokogiri. Muito massa, cara. Já foi os monceguinhos. Já era. Pronto. Acabou. Olha que combatezão topzera. Olha a baú. Off of your drive. Sweets. Beleza, acabou. Não tem mais nenhuma skill pra colocar, não? Eu tô com SP. Dá pra aprender alguma coisa? Não, tem que não aprender nada, não. Depois eu vejo. Ó, bora. Um ass... Fim da linha. De acordo com o meu mapa, a saída deve estar no fim desse cano. Mas como chegamos até lá? Hum, a corrente vai naquela direção. Podemos usar essa prancha de madeira aqui embaixo. Ou, claro, isso vai ser divertido. Hum, parece que tá funcionando. Agora, isso não é romântico? Ó, por favor, pare. Já é difícil o suficiente não vomitar com esse cheiro. O que é isso? Parece que temos companhia. O polvo. O kraken. O kraken de novo. O que tá... O que tá de errado com essa coisa? Ele esperou a gente entrar na água? Que seja. Não vamos ser comido. Vambora. Não dá pra ser... Não dá pra roubar ele. Olha, dá pra roubar... Droga, deu miss. Mas dá pra roubar um tentáculo. Aparentemente. Tá, esse tentáculo cura. Vamos bater nele. Ai, tomei porrada. Nossa senhora, tomei. Vamos dar um especialzão. Nossa senhora, o que é isso? Caramba, mano. Vamos tentar roubar esse tentáculo aqui. Miss de novo. Droga. Vamos bater no tentáculo que cura, vai. Ele tá curando da frente. Ao invés de curar... Ao invés de curar ele mesmo. Tá, vamos causar sangramento, vai. Já que o jogo... O jogo decidiu que a gente não vai conseguir roubar o tentáculo. A gente tem que matar esse tentáculo. Ah, ele usou cura dele mesmo. Que desgraçado. Vamos se buffar. Recall training. Vai lá, petal storm. Não matamos o tentáculo. Faltou pouquinho. Morreu. Maravilha. Vamos lá, tentáculo mágico. Ih, mano. O tentáculo ficou mais forte. Será que eu consigo roubar esse aqui? Ah lá, copper nugget. Roubamos. Porrada nos dois. Vamos tirar a agilidade do tentáculo. Ihhh, overheat. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos se curar um pouquinho. Pra diminuir um pouco o overdrive ali, né? Senão a gente bate e... Nossa senhora, magia. Ai, caralho. Tá bom, tentáculo. É isso que você quer? Vai apanhar, então. Tá sangrando aí. Vamos bater normal. Petalus. Quase. Morreu. Boa, derrotamos. Cura. Um helping hand. Droga, a gente deu overheat de novo. Vamos usar sweets. Armo break. Nossa, mas eu tô apanhando muito, cara. Bleeding no tentáculo. Vai morrer. Não nesse turno. Não. 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 Próximo turno, o estentáculo morre. Ai. Acho que ele morre agora. Morreu. Aê, Kraken. Tadinho, mano. Kraken explodiu. Derrotamos o estentáculo do Kraken. Ele explodiu. Coitado do Kraken, mano. Esse foi intenso. Agora vamos sair daqui. Finalmente, céu aberto. Onde estamos? De acordo com o mapa, esse é sudoeste dos jardins. Sudoeste dos arredores da... Da câmara. Da câmara do tesouro. Quer dizer, a câmara do tesouro está no sul. Então a gente está no quintal do palácio. Acho que é aqui que nos separamos. Me desculpe eu ter sido tão suspeito antes. Bom, foi uma atitude... É uma atitude sábia de se ter. Você não deveria deixar de tê-la. Mais um terremoto, galera. Eita porra. Ficou vermelhão. O fogo? Ó. Ótimo. Os rumores eram verdadeiros. O povo da cidade realmente começou uma manifestação... Um protesto. Protesto contra o quê? Eles não querem o chanceler de Scania. Que ele confia em Taryn. O rumor é de que o príncipe Frederick de Taryn... Só instigou a paz para conseguir se recuperar do dano causado pelo Grimório. Assim que Taryn conseguir suas forças, a guerra vai continuar. Caramba, mano. Era tudo verdade, então, que os bandidos falaram no começo? Um Grimório? Hum, devemos ser rápidos. Que a luz do destino guie no seu caminho. Eu te desejo o mesmo. Caramba, cara. O povo na cidade está destruindo a porra toda. Ó, o nosso artista. Minhas mãos não param de tremer. Ambos os amuletos estão brilhando. Será que a hora finalmente chegou, mestre? Sir Victor. Edgar. Que alegria vê-lo aqui. Todos. Venham, venham receber o nosso convidado de honra. Sir Victor de Arcadia. A mente criativa por trás de todas as nossas peças de teatro. É, esse é o personagem do segundo episódio, né? Que escreveu peças e criou a prensa de livros. Agora queremos conhec... Agora que... Agora queremos conhecê-lo, Sir Victor. Qual o segredo por trás de suas histórias? São baseadas em eventos reais? Experienciou eles você mesmo? Minha querida Rosamund. A falta de conhecimento sobre isso... Dá uma história... Dá um sabor extra à história. Qualquer resposta que eu te der... Vai desapontar você no fim. Então, por favor, permita-me não respondê-la. É claro. Ele inventa todas. Sir Victor escreveu dúzias... Dezenas de livros e peças. Como que ele poderia ter experienciado cada uma em uma vida só, Milady? Mas é o Sir Victor em ar. Seria o Sir Victor um ar? Eu não sei disso. É a primeira vez que estou encontrando um. Eu não estou surpreso. Somos muito raros, Lady Rosamund. Além do mais, parecemos idênticos a seres humanos. Então, quão velho você é? Se permite me perguntar. Hum, é difícil saber. Mas quando a Universidade de Nisa ainda estava de pé em Valandes, eu era bem vivo e respirava. Isso foi há 500 anos atrás. Por céus, você tem... Você experienciou a lendária cidade de Nisa na Era de Ouro? Ele até mesmo estudou lá. Meu Deus, então você pode usar magia? Minha magia é um pouco enferrujada, mas sim. Eu nasci em uma época onde o potencial mágico de todas as raças era muito desenvolvido. Que excitante. Então a princesa aqui não é a única que sabe usar magia. Ah, me perdoe, minha tolice. Sua situação é diferente, é claro. Sir Victor. Olha lá o bodezinho, nosso mordomo. Por favor, perdoe-me, Sir Victor. Você é requisitado. É claro, meu caro Heinlein. Princesas, damas e cavaleiros, por favor, me perdoem. Me dê licença. O que era aquilo ali? Perfeito, Heinlein. Uma pausa é exatamente o que eu precisava agora. Como discutido pelo seu sinal de mãos. Você estava literalmente sendo bombardeado com perguntas. Verdade. Embora eu prefira ser o que escuta. Se me permitir lembrar. Eu não posso fazer isso... Isso tudo. Imagine essas conversas diplomáticas. Eu imagino que essas conversas diplomáticas sejam muito exaustivas. Você se acostuma. Tais eventos servem para um propósito. Para me apresentar e fazer boa impressão. Não tente argumentar. Só repita o que eles fazem e tudo estará bem. É e fácil para você dizer. Ha, ha, ha. Devo te mostrar como se comporta em círculos... Em tais círculos sociais? Eu estou curioso, Sir Victor. Hum. Ó, novas skills. Vamos lá. Vamos aprender todas as skills do Victor, vai. Hum. Heavy armor bônus. Ele usa heavy armor? Eu não tenho ideia. Vamos pegar... Ele parece que usa mágica, né? Poetic Marsh. Aumenta... Ah, ele é druida. Ele é bardo, né? Hum. Vamos pegar mind. Eu tinha que pegar uns buffs para ele que ajudam, né? Pronto. Peguei esse status aqui que parece ser de suporte, que é mind. MND. Não vou pegar nada ofensivo para ele. Só as skills mesmo. A princesa nunca chegou... Nunca saiu daqui. Blá, 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 blá. Esses diálogos eu não vou estar traduzindo não, galera. São chatos. Quem quiser ler, pausa. É uma festa cheia de aristocratas. Vai dar merda aqui, hein? Ah, os caras falando que a princesa é capaz de usar magia. É, acho que não tem nada para fazer aqui. Vamos vir para esse lado aqui. Hum. Espera, deixa eu conhecer melhor. Tem mais convidados. Espera, tem mais convidados? E essa mulher não fala nada. Tá, blá, blá, blá. Alguém foi pego numa guerra civil há muito tempo atrás. Tudo está de acordo com o plano. Bom, muito bom. Nada pode estar errado. Ih, mano. Que plano é esse que esse cara está falando aqui? Lorde Segudes está muito nervoso. Mas é esperado. Depois de uma longa guerra, a paz é muito frágil. Nossa, será que essa guerra lá fora é culpa dos Lordes aqui dentro? Eita porra, vambora. Já falei com todo mundo. Que bom tê-lo aqui, Sir Victor. Estou orgulhoso que... Que muitos aceitaram meu convite hoje. Só falta uma pessoa. Hum. O governante de Scania, eu presumo. Princesa Amália. Mas ela está logo ali. O quê? Eu quero dizer Príncipe Frederic de Taryn, é claro. Ele foi... Ele ficou resfriado. E é melhor que ele fique em Tormund. Estou muito grato pela... Pela contribuição dele para essa paz. Você sabe... Uma vez Princesa Amália... Assim que a Princesa Amália tiver idade, Eu planejo casá-la... É... Dar a ela um reino de... Um reino como paz. Não... Não um de... Derramamento de sangue e fome. Hum, ele vai governar para ela e vai dar para ela um reino. Olha só. Um reino para ela tocar sozinha. Falando da Princesa... Eu acho que eu não... Não oficializei... Não... Não os apresentei oficialmente. Essa é a... Essa é a nossa Princesa Amália. Bom dia, senhor. Hum... Eu ouvi que você faz magia. As pessoas estão falando disso. Minha mãe... Costumava me ler suas histórias, Sir Victor. Então, graças a você... Eu tenho... Uma boa memória de você. Uma boa memória dela. Aham... Vem a Princesa. Tem algo... Tem mais alguma coisa que eu gostaria de... Tem mais alguém que eu gostaria que conhecesse. E aí que a tradução está arrastada, hein galera. Foi mal. Eu soube que esse jogo tem uma... Uma tradução da comunidade, Mas eu estou com preguiça de baixar, então... Vou jogar em inglês mesmo. Ah, Sir Victor. Aí está. Aqui tem alguém que eu gostaria de apresentá-lo. Esse é Sir Rafael. Ah... O inquisidor. Ele mesmo. Estou honrado. Eu não estou menos honrado de conhecer um homem com a sua reputação. Eu gostaria de conversar com você depois da cerimônia, Sir Victor. Eu acho que sua fama é de muita ajuda em espalhar a fé aqui em Valandes. Oh, olha lá, Sir Rafael. Tem mais alguém que eu gostaria de apresentá-lo. Oh, louco, mano. As pessoas querem minha ajuda com um monte de coisa. Oh, Sir Victor. Eu estava interessado em ver como você se conduzia... Com os convidados durante o banquete. Suas... Suas falas... É... De diálogo foram muito boas. O convidado me deu... Me entregou isso para dar para você. Ah, eu ganhei um itemzinho por conversar bem. Olha só. Agora vamos lá. Acho que... O primeiro curso a ser servido... É aquele. O Bispo Zacreus. Na inauguração da catedral. Hum, beleza. Então o cara lá em cima está com os nobres. E a gente vai voltar para a ladra agora. Tudo bem. A gema deve estar aqui em algum lugar. Ih, mano. Droga, soldados. O que eles fazem aqui? Hora de... De checar o sumário dos eventos de hoje. Eu ouvi que vocês estão estacionados... Nessa área residencial de FunSport. Sim, senhor. Então, alguma coisa suspeita aconteceu? Hum... Só... Só pequenos incidentes. Uma carteira foi roubada... Haha, fui eu. Uma carteira foi roubada do balcão e um bar. Tivemos uma testemunha, aparentemente, uma mulher em roupas vermelhas que parece ser a culpada. Tinha também um homem dormindo no balcão e os pertences dele foram roubados também. Finalmente, um homem reportou que algum dinheiro foi roubado de sua casa enquanto ele estava almoçando. Ele pegou a ladra, mas ela conseguiu escapar. Foi a mesma mulher de cabelos e roupas vermelhas. Isso é tudo, senhor. Hum... Eu acho que é esperado que tenha ladrões durante tal evento. Vocês encontraram testemunhas oculares para quase todos os incidentes. Muito bem, soldados. Acho que posso dar ambos uma boa recompensa. Esse baú bem aqui. Agora vão. Pegue-me, ladrão. Sim, senhor. Caramba, mano. Hum... Esses incidentes parecem familiar. Vamos ver que recompensa o capitão... Não deu para esses... Esses soldados. Peraí. Skills. Siena. Crítico. Vamos pegar crítico, vai. Depois a gente pega isso aqui, ó. Chance de crítico. Sweets. Ah, docinho. Olha. Como é que eu vou até aqui para pegar aquele baú ali, hein, galera? Ah! Angel Wings. GG. Vamos embora. Deixa eu ver se o OBS está gravando. Aí, o OBS está gravando. Só para não ser trollado. Pelo OBS. Não tem nenhum baú aqui? Vamos descer, então. Eita! Olha o que temos aqui. Não é bonita? Seria um desperdício se ela caísse nas mãos de ladrões comuns. Vamos ver o que mais a chave do esgoto pode abrir. Nossa, mas eu não consegui abrir a outra parada ali. Não consigo acreditar que ele nos tirou do caso. Nós deveríamos ser os que estão buscando por mais assassinos. Ao invés disso, fomos transferidos para cá. O capitão não poderia saber que tal revolta começaria nos portões. Nós simplesmente não temos homens. Por isso que estamos aqui agora. O real problema é que estamos muito próximo do banquete. E se alguém te reconhecer? Ninguém espera que a princesa de Taren esteja aqui. O tanto de pessoa que poderia me reconhecer... O tanto de pessoa que poderia me reconhecer... Acharia uma coincidência. Além do mais, as pessoas... Costumam me ver com outras roupas e estilos de cabelo. E... Princesa? Rob? Desculpe. Lenny? Não é isso que eu quis dizer. Olhe lá. Aquele é o homem que conversou com os ladrões na caverna. Ih, mano. É o mesmo cara. Mas aquele não é... Eu não reconheci ele a princípio sem o uniforme no escuro. Mas aquele é... General Mati of Taren. Mati de Taren. Mas isso não faz sentido? Por que ele estaria alinhado com aqueles bandidos? Eu me imagino se o príncipe Frederick... Está ciente dessas ações. Meu irmão propôs o tratado de paz. Estaria planejando um assassinato? Que cancelaria isso? Quem sabe o que está acontecendo em Tuar Monde? Nós estamos tão longe de lá por tanto tempo. Será que o irmão... Ah, o irmão dela é o príncipe que está doente, né? Que o cara falou que não pôde vir. Provavelmente ele está sendo manipulado. Finalmente temos paz depois de 150 anos. Como o general destruiria os esforços do meu irmão assim? Reportamos isso ao comandante? Isso pode ter consequências gravíssimas. Preciso pegar ar fresco primeiro. Tudo bem. Isso vai nos fazer bem. Opa! Rob! Você ouviu isso? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Deve haver alguma informação aqui. Tem certeza de que você buscou tudo? Sim. Se tiver algum documento no Grimório, deve estar aqui. Só não faz sentido. Calma. Estamos falando sobre uma arma que pode destruir uma região inteira. Talvez os documentos estão muito bem escondidos. Desculpe, eu só... Não deixe subir a cabeça, Glenn. Quem colocou aquela pedra em Wyrnshire? Taren, eu adivinharia. Estava sendo protegido pelos soldados dele. Mas você viu o que aquela pedra fazia? Por que o príncipe Frederick sacrificaria seus próprios homens? Eu tinha tanta certeza que seria coisa dos Scania, de alguma forma. Eles são os únicos que fariam alguma coisa pra ganhar dessa catástrofe. Mas não há nada aqui. Quem sabe o que eles tinham a intenção de fazer com Grimório e que funções aquela pedra tinha. Talvez eles nunca quisessem e usassem daquela forma. Talvez. Mas se eu não tivesse esmagado aquilo... Não comece com isso de novo. Você não... Oxi! Quem são vocês e o que fazem aqui? As armas deles são resposta suficiente. Isso não pode ser bom. Fique calmo, Glenn. Vamos sair daqui. Pare! Você não pode escapar. Mano, tá ficando muito boa essa história. Ih, fudeu. Guardas. Por aqui. Uma saída... Sem saída. Não. Sobe a escada. Você nem sabe pra onde ela leva. Quem se importa? Sobe. Sobe. Oh, grande senhor. Nós agradecemos você de novo pelo fim desta guerra. Podemos finalmente carregar a verdadeira fé para Valandes. Essa nova igreja vai oferecer ao povo uma passagem para a paz futura. E a luz da fé nos guie pela prosperidade. Eruite. Agora podemos retornar para o banquete. Me disseram que... Me disseram que o prato principal será porco estufado. Olha por onde você pisa. As barras de madeira são escorregadias. Você não pode escapar. Quer cair para a morte? Lá em cima. Glenn, olha. Mano. Caímos no meio da cerimônia. Quem são vocês? Glenn. Eles estão armados. Não se mova. Isso é um desastre. Você não tem que dizer isso. Está tudo bem, princesa? Ih. Eu estou bem. Ele falou princesa. Quem é você? Prendam eles. Ih, o cara me reconheceu. Não é possível. Princesa Celestia? Abaixem as armas, eu disse. Somos da guarda da cidade. Não precisa apontar suas armas para nós. Quem vai acreditar em você com roupas de civis? Eu não pedi sua opinião, ladrão. Pegue o comandante. Ele vai. Chame o comandante. Último aviso. Jogue suas armas fora. Podemos esclarecer isso. Não tem escolha a não ser forçá-los. O que é isso, mano? Ih, a bandida. Finalmente consegui sair. Eu sabia que esse cano ia me tirar para algum lugar para fora do esgoto. A bandida, mano. Eu fiz a curva errada. Então nos encontramos de novo. Falhamos nessa missão horrível. Oh, meu Deus. Que excitante. Sir Victor. Está tudo bem? A cor deixou sua... Sua... Buchecha. Isso é impossível? Isso é... O que eles estão fazendo aqui? Ih, mano. O Sir Victor foi roubado. Ah, está todo mundo reunido. Ao meu comando. Espere. Se ela realmente é a princesa. 3, 2, 1. Um terremoto? Isso não é um terremoto comum. Alguma coisa está vindo. Ficou quente do nada. Você chama isso de quente? Está queimando. Lá em cima. O que é aquilo? Meu irmão. Cacete. Um demônio. O que está acontecendo? Ah! Todo mundo escapa imediatamente. Princesa. Ei, deixa ela em paz. Uma ideia, Gleam. Nossa senhora. Sua destruição acaba aqui, demônio. Eu serei seu oponente. Está tudo bem? Sim, obrigada. Você aí. Vem pra cá. Vamos sair daqui. Corre, Glenn. Caralho. A gente vai deixar o cara sozinho. Nossa, está cheio de diabinho do corredor, galera. Mais monstros. Aquela fera os evocou. Nós provavelmente conseguimos lidar com os pequenos. Vamos ser rápidos e aproveitar a oportunidade para escapar daqui. Não pensem que vamos deixar você escapar. Corre todo mundo. Aquela fera está seguindo a gente. Olha, dá para trocar de boneco. Cada um dos seus quatro personagens ativos pode ser linkado por um reserva e uma coisa chamada tag team. Ok. Vamos testar isso daqui a pouco. Espera aí. Lenny e Rob estão linkados. Victor e Sienna estão linkados. Vamos ver as skills aqui. Vamos aumentar o HP dele. Do Gleam. Vamos pegar o Wind Trust com a menina aqui. Ela é maga, né? Vamos aumentar o TP dela. Pronto. Agora ela tem mais magia. O nosso guerreiro aqui. Killian. Poison Resistance. Não sei porque eu pegaria isso. Vamos pegar Stat Booster. Depois a gente pega Attack Up. E o nosso tal Rob. Pandemic. Dá veneno. E Explosion Trap. Beleza. Ele é um caçador, né? Então ele usa essas habilidades de caçador. Olha os pequenininhos. Ah, beleza. Trocar de personagem ajuda no Overdrive. E se o inimigo dá Stagger em você, troca também. Ok. Dano em área. Cara, esse jogo tá tão bom. Vou bufar todo mundo. Ponto fraco é a água. Quebrar armadura. Dano em área. Nossa, deu crítico. Muito roubado. Água de novo. Ih, eu tô com Stagger, mano. Que droga. Vamos lá. Aê, ele quer uma musiquinha que dá dano. Não sabia. Cura ela. Overheat. Vamos chamar o Rob. Aê, o Overdrive diminuiu. O veneno vai diminuir o Overdrive. Ah. Vamos bater normal. Que esse bicho vai morrer. Pronto, correu pro veneno. Aí sim, galera. Aprendemos como é que controla o Overdrive agora. Isso vai facilitar o combate. Combate. Ó, tem portas aqui. Qual porta a gente vai abrir? Vamos vir aqui. Ih. Ah, vamos lutar, vai. Por que não? Vamos usar um especialzão aqui. Vamos fazer aquele Mecha bolado. Armor Break nos dois. Toma. Ah, eu vou roubar esse bichinho. A gente não sabe o que eles dão. Vamos usar Pilfer neles. Ash and Bone. Isso deve ser caro. Isso deve ser bem caro, hein. Vamos lá. Ah, deu miss, droga. Sangramento no bichinho, coitado. E Bleeds. Pronto, correu. Ah lá, dois Ash and Bones. GG. Olha, tesouro. Beleza, aqui era uma saída sem... Aqui era um negócio sem saída pra gente pegar tesour. Opa, pera aí. Pera, aqui era sem saída também? Ô, jogo troll. Python, olha o louco, que isso? Aumento o HP, vou pegar. GG. Então a party só pode quatro, mas a gente linka os outros bonecos e a gente pode trocar no meio do combate. Gostei dessa mecânica, achei muito massa. Três inimigos. Vamos lá. Armour Break. Marcha Poética. White Swing. Hum, droga. Tomei Stag, né, mano? Pura menina. Troca. Vamos lá. Toma, crítico. Vamos dar cleanse nesse daqui? Ah, eu tô com Stagger de novo com a personagem ali. Cura ela. Cura ela. Ah, eu posso escolher. Vamos colocar uma trap aqui e testar como é que é? Se alguém for atacar ele, a trap vai explodir. Eu quero ver como é que é. Ah, ele atacou a outra, mano. Ele não atacou pra gente ver como é que é a explosão da trap. Entendi como é que funciona mais ou menos o Overdrive. Entendi parcialmente o Overdrive. Eu preciso me ligar pra quando a gente tomar Stagger com o boneco, a gente trocar ele. Senão ele não consegue atacar. Salvou duas vezes, mano. Dois lances de escada, salvou. Vai ter chefão. Eita, porra, não falei. Eita, foi protegido. A menina protegeu. Não parem aí, tolos. Corram. Ai, obrigado, princesa. Ó, ó, o mercador. O que é essa comoção aqui fora? Precisa de alguma coisa? Ah, eu queria... Eu queria... Arma, né? Eu não queria essas coisas, não. Antídoto. Cura... Esse aqui cura Silens. Cura paralisia. Revive um personagem. Vamos comprar uns dois negócios de Silens. Pronto. Gasta um dinheirão isso aqui, hein? Vamos vender loot. Ah, Nugget. Pronto, fizemos um dinheirão. Nugget, pra quem não tá ligado, é uma pepita de ouro. Uma pedrinha de ouro. Pera, é pra cá ou pra cá? É pra cá ou pra cá, galera? Ah, aqui tá fechado. Beleza, é pra cima. Sobe, sobe. Corre, 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 corre. Run, run, bitch. Ih, tá cheio de bicho ali, mano. Troca pro Rob. Essa habilidade Pandemic faz o quê? Tá veneno... Peraí. Faz com que o alvo espalhe veneno pra todo mundo? Deu miss. Droga, hein? Deu miss. E aí? Vamos lá, vamos usar a espadada. Ah, eu tenho que primeiro aplicar o veneno, depois usar Pandemic. Vamos testar. Vamos testar a habilidade Pandemic. Se eu não me engano, é isso, mano. Primeiro eu uso o Pandemic. Aplica o veneno, depois eu uso o Pandemic e ele espalha o veneno. Nossa, ele tá morrendo, carinha. Caramba, mano. Ah, vamos lá. Tempestade de pétalas. Eu acho que eu vou dar um dano bom, hein? Bônus loot. Vamos curar o Rob aqui. Não, não mata o maluquinho ali em cima, não. Morreu, desgraçado. Ah lá, ganhamos o Lucha. Lucha a mais. Vamos diminuir o Overdrive ali pra mudar merda. Agora vamos usar Pandemic no de trás e ver como é que funciona. Ah lá, espalhou pro outro. Era assim mesmo então, galera. Eu fiz cagada no começo porque eu não sabia como é que funcionava. Beleza, morreu. Aê, mano. Ninguém me segura agora. Eu aprendi. Hehehe, eu aprendi. Eu nunca vi tal fera antes. Em todos os tempos. Isso acontece justamente na celebração da paz. Oh, meu caro. Isso só vai complicar o relacionamento de Taryn com Scania. E como vamos explicar isso para o Príncipe Frederick? Essa história é muito estranha. Vamos retornar para Tormund agora. Tem algo errado, Sir Matty. Devemos ser rápidos. Eu ainda posso ouvir o demônio fazendo barulho. Traidor. General, o que você está fazendo? Vai matar o rei, mano. Você está certo. Essa história realmente é inconcebível. E que tal escrevermos uma história mais crível? Com essa espada e o seu sangue. Caraca, mano. Chanceler Taryn Etgar. Morto pelos soldados de Scania. Parece muito mais crível. Caramba, velho. Isso vai causar uma nova guerra. Não é culpa de ninguém que um demônio atacou o palácio, senhor. Você é jovem. Ingenuidade guia sua língua. Os nobres de Valandes estão esperando uma nova razão para continuar essa guerra. Não importa o que aconteça aqui. Todo mundo vai contar uma história que melhor os agrada. Grande Inquisidor. Esse tratado de paz foi assinado por pessoas que balançaram suas espadas por muito tempo. Eles se esqueceram de como se usa uma caneta e falar a verdade. Ou talvez eles nunca tenham aprendido. O ódio governa Valandes. E isso não pode mudar tão fácil. Ele sobreviveu então, aquele cara que lutou com a criatura. O Inquisidor lá. Forte o maluco, hein? Cara, eu tô gostando da história desse jogo num nível que vocês não estão entendendo, galera. Eu tô balançando a minha perna na cadeira. Tá ligado? Quando você tá feliz jogando um jogo, fazendo careta. Tem como comprar arma aqui? Tem como comprar nada aqui. Pura Inact. O que que Inact faz? Acho que eu comprei o suficiente. Vamos vender o negócio que a gente pegou aqui. Nossa, a gente catou tanto material assim naquela luta. Nossa senhora. É muito material, cara. Ó, tamo rico, galera. Vambora. Chefão, galera. Chefão. Isso parece ruim. Eu te disse. É um fim da linha. Ah, cala a boca. O que a gente faz agora? Cacete, mano. Acho que a gente luta. Meu irmão. A fraqueza dele é água. Dá pra roubar. Quebrar a armadura dele. Toma água, desgraçado. Diminui a agilidade dele. Tá todo fudido ele. Vamos dar Poetic Marsh. O óleo... Eu acho que o óleo não faz diferença nesse bicho aqui. Esse bicho é de fogo, né? Ele tá com algum buff? Nenhum buff. Eu vou só... Recall training. Vou bater normal. O que o especial desse cara faz? Restaura TP, dá HP regen pra todo mundo. Ahn... Não vou usar, não. Vou trocar pra mulher. Ela vai dar X Slash. Vai dar sangramento. Renovo o buff. Toma! Dá pra roubar? Ah, Sturge Akheton. Ganhou uma armadura nova. Helping Head. Cura. Se ele tirar uma vida muito grande do grupo... Se ele der um ataque muito forte no grupo... A gente pode curar todo mundo com o nosso bardo, né? Não ativa... Não ativa... Eita! Nossa senhora! Já vou trocar pro bardo. Quebra a armadura dele de novo. Troca pro bardo. Toca a musiquinha! Pronto, já cura todo mundo com o regen. Regen. Topa a vida do aliado. Toma o safe aqui, galera. Tá. Eu vou trocar ela. Vou colocar o... O caçador pra dar veneno. Vou aplicar todos os debuffs no inimigo. Cadê? X Slash. Pronto. Veneno. Sangramento. Nossa senhora! Vamos deixar ele lento. Estende o debuff. Vamos vir aqui com o nosso caro personagem. Buffa geral. Vamos colocar uma armadilha explosiva aqui. Se ele atacar o cara que tá morrendo... Atacou o de cima, mano. Filha da mãe. Ih, morreu. Não tá caindo? O que é essa coisa? Os mecas! Esplêndido! Temos ela encurralado. Prepare mais uma salva. Mas senhor, tem civis ali. Não temos escolha. Atire os canhões ao meu comando. Fogo! Caramba, mano. Disparou em todo mundo. Você tem que levantar, Glim. Por favor. Para que propósito? A melhor coisa que eu posso fazer é ficar nessa cama. E esperar pelo quê? Esperar que não tenha mais ninguém para cuidar de você? Já faz um ano que se passou e você... Enquanto... Enquanto você... Enquanto... Já faz um ano que se passou, enquanto você senta e eu viajo por aí para salvar o que restou do bando do touro. Do touro de ferro, Iron Bull. É fácil para você dizer. Você não é o culpado dessa catástrofe. Ah, eles estão se lembrando da merda que aconteceu lá no começo, né? E você também não. Você obedeceu ordens como um soldado. Você não sabia o que as pedras eram capazes de fazer. Você não... Eu sei disso, Killian. Mas no fim, aconteceu porque eu destruí a pedra. Eu balancei minha espada e duas mil... E milhares de pessoas morreram naquele dia. Enquanto eu me arrastei pelas ruínas carregando o seu corpo inconsciente. Os corpos de todo mundo. Derretidos. E o cheiro. Eu nunca serei capaz de imaginar o que aconteceu lá atrás. Mas as consequências não podem fazer você se esconder. Glyn, eu te conheço muito bem. Você é um idealista. Eu? Eu não sou nada. Eu só segui vocês por aí. Então, Mude. Deixe que os... Deixe que suas ações sigam. Vamos encontrar essa pedra e voltar para Valandes. No passar dos últimos meses. Eu não só procurei pelas tropas e pela... Por uma fonte de renda. Mas eu tenho feito pesquisas. A pedra era um grimório. Um grimório? Originalmente, esse era o nome... Do livro mágico. Era um nome para livros mágicos. Cada mago que ensinava alguma coisa sobre eles publicava pelo menos um grimório em toda a sua vida. E quanto mais rico era o mágico, mais dinheiro eles investiam na aparência do grimório. Gemas com propriedades mágicas... Nas capas dos livros eram muito populares. Com o fim da magia, os livros foram perdendo a sua significância. Mas as pedras ganharam valor. Desde então, elas não têm nome na língua comum. Mas eram chamados de grimório. E um deles causou essa explosão? Provavelmente. Provavelmente? A descrição sobre... Sobre sua aparência é muito acurada. Muito precisa. Mas a pedra com tal poder não é descrita em lugar nenhum. Você mencionou que a pedra não sofreu nenhum dano depois da explosão. Sim, ela ficou flutuando sobre as ruínas. E um redemoinho de vento. De éter. Um redemoinho de éter. Eu vi com meus próprios olhos. Então o grimório ainda existe e deve estar em algum lugar em Valandes. Em mãos erradas. E poderia acontecer tudo de novo. Aê, mano. Convencer Muglinha a sair da cama. Você perguntou pra qual propósito você deveria ficar de pé. Levante-se e me ajude a encontrar a pedra. Para que tal evento não aconteça de novo. Vamos encontrar a pedra. Reconstruir a gangue. E então... Você se lembra da... Da... Verdadeira razão... Que fez com que você entrasse no... Bando do Iron Bull? Queríamos mudar o mundo. E pra quê? Precisávamos de poder? A reputação da sua gangue... Cresceu muito. O pagamento melhorou. Nosso tesouro ficou cheio. O melhor ferreiro forjava nossas armas. Os melhores instrutores treinavam nossos jovens. Tínhamos bastante dinheiro para nossas... Aeronaves e Sky Armors. Poderíamos usar isso para nosso propósito, Glyn. E ainda assim... Crescer de novo. Vamos nos tornar mais poderosos do que qualquer exército. Como Alfred e o bando do Dragão Branco. Há centenas de anos atrás. Vamos começar uma revolução e tornar o sistema... E fazer o sistema ficar de cabeça pra baixo. Vamos acabar com a tirania dos reis e pôr um fim... E pôr as rédeas nas mãos das pessoas. Mas eu preciso de você pra isso. Não como um bom lutador ou... Um ótimo piloto de Sky Armor. Eu preciso de alguém cujo coração bate no lugar certo. Eu preciso de você como um amigo, Glyn. 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 Que memória doce. Mas agora é hora de acordar, Glyn. Essa voz dentro da minha cabeça. Quem é você? Seu amigo, camarada, mentor. Me chame do que você quiser. A fera está seguindo seus rastros. É hora de ouvir meu conselho. O que quer dizer? Você vai descobrir logo, logo. Por agora... Você precisa acordar. Caramba, mano. Você está acordado? Onde estamos? Parece que estamos no subsolo. A torre colapsou... No momento em que saímos dela. Se você tiver força, me ajude a limpar o caminho. Onde estão os outros? Aparentemente não aqui. Que tipo de monstro era aquele? Eu não sei. Por um momento eu tive a sensação de que... Eles estavam nos perseguindo. Por um momento aquela coisa nos perseguiu por todo o palácio. Você ainda deve estar dormindo, ladrão. Eu não sou ladrão. Você e seu amigo invadiram o palácio. Não queríamos roubar nada. Me desculpe. Foi rude. Você salvou minha vida lá atrás. E arriscou sua própria. Eu deveria acreditar em você. E de qualquer forma não importa. Então vamos... Vamos só te chamar de invasor. Que tal Glenn? Meu nome é Lene. Glenn? Você está aí? Ah, tem alguém do outro lado. Aê, galera. Está todo mundo reunido agora. Graças ao destino, você está bem. Tivemos muita sorte em sobreviver a essa queda. Não fale de sorte tão rápido. Não estamos fora dessa bagunça ainda. Eu sinto um miasma e... Não um pouco. Esse esgoto é antigo. Mais antigo do que Farmsport. Nos antigos dias, só esgoto passava por aqui. Mas mais antigamente ainda, essas paredes tinham propósito escondido. Esquecido. O mal construiu seu ninho aqui, nos dias atuais. Precisamos de cada lutador capaz para sair daqui. Sim, os esgotos são diferentes. Já aprendemos isso da maneira difícil. Princesa, você está bem? Rob, está tudo bem? Por que ele te chama de princesa? Você é uma princesa? Eu ouvi rumores de que a princesa Taryn tinha sumido há um tempo atrás. Ela não parece majestosa. Como ousa? Não diga isso nunca mais. Ou essas serão suas últimas palavras. Então me deixe encontrar melhores. Você não tem nada para dizer para mim, garoto? Sopinha de leite. Milk sopina. Milk sopina é sopinha de leite. Guardem suas forças para os monstros que rastejam por aqui. Desculpe, Victor. Victor, você está certo. O bem-estar da princesa tem prioridade. Eu o perdoarei pelo momento. Você é muito gentil. Isso não é uma piada. Ela é realmente a princesa de Taryn? Seja quem for que ela é, ela pode segurar uma arma e isso sozinho conta. Eu gostaria que seu senso de decência fosse tão bom quanto ele é para reconhecer esse esgoto. Este velho é Sir Victor, o maior escritor do nosso tempo. E por isso deveríamos segui-lo, um homem experiente como ele. Juntos seremos capazes de derrotar este monstro de olhos vermelhos. E juntos vamos sair desses esgotos também. Não vamos demorar muito. Vamos embora. Caramba, galera! Que episódio foda, mano. Rapaz, eu vou encerrar por aqui, mano. Vamos só colocar umas skills aqui nos personagens, galera. O Glyn é tanque, né? O Glyn é tanque. Pega a defesa. Você pega a mágica. Não. Blind, blá, blá, blá. Health, boost, ataque. Tech Points. Vai, pronto. Vamos pegar mais habilidades aqui. Eu peguei ataque. Ataque Up. Pronto. O nosso músico... Pega a má... Peraí, o que eu pego aqui? Vamos pegar isso aqui. Pegar a habilidade de defesa. Counter Cure. Ataque. Beast Killer. Vamos pegar... Vamos pegar Beast Killer, vai. Porque pode ter monstro no esgoto. E... Crit Up. Critical 5%. GG. A gente já viu a Sienna dar uns críticos, né? No... Na boss... No boss fight. Ela vai estar muito mais forte agora nessa parte do jogo. Bom, galera. Deixa eu só ver se eu tenho que mexer em alguma coisa aqui. Não, não tem que mexer em nada, não. As skills, assim como o Chrono Trigger, elas upam com uso, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. 236, 250. É. Bom, galera. Obrigado por terem assistido, mano. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo de... Chain Echoes. Cara, que jogão, galera. Falou. Tchau. Tchau.